Música Esse comunicado de emergência está sendo transmitido em todo o território nacional sob ordens do governo federal e da Organização das Nações Unidas. Nessa quinta-feira, 11 de outubro de 2007, às 2h28 da tarde, um fenômeno até então desconhecido surgiu na Terra, exatamente entre zero graus de latitude e zero de longitude. O fenômeno em questão se trata de uma fenda que paralisa o tempo de tudo o que se encontra dentro dela. A fenda até então mostrou se expandir constantemente, já tendo paralisado grande parte do continente africano. Países como Angola, Argélia, Berlim, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camarões, Chade, Congo, Costa do Marfim, Etiópia, Gabão, Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Libéria, Líbia, Malabe, Mali, Marrocos, Mauritânia, Moçambique, Namíbia, Níger, Nigéria, Quênia, República Centro-Africana, República Democrática do Congo, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Serra Lioa, Sudão, Tanzânia, Togo, Uganda, Zambia e Zimbabue já foram totalmente ou parcialmente paralisados. Porém ainda nesta quinta-feira, às 4h52 da tarde, o fenômeno em questão chegou à América do Sul, começando pela região nordeste do Brasil, já tendo paralisado a ilha de Fernando de Noronha. Especialistas de todo o mundo, incluindo a Agência Espacial Norte-Americana, especulam que o fenômeno em questão é de origem alienígena, e ainda não se tem uma solução concreta para parar o fenômeno. Por enquanto, não há nada a fazer. Não os daremos dicas por esse motivo. Tudo o que podemos fazer agora é esperarmos, como pobres coitados para a fenda verde nos engolir. Mãe, eu nunca namorei de verdade, aquela menina na verdade é um marmanjo de 43 anos do Orkut, me desculpa.